Atenção para o resultado, enquete. O Diário do Sertão perguntou a enquete entre esses nomes, em quem você votaria para prefeito de Piancó em 2024? Tome nota! O vencedor foi Júlio Eduardo. Júlio Eduardo obteve a votação de 47,99% dos votos. Em primeiro lugar, Júlio Eduardo, a votação 47,99% dos votos. Em segundo lugar, Coladinho, Priscila de Zomin, Priscila de Zomin obteve a votação de 47,87% dos votos. Coladinho, coladinho a votação, a diferença mínima entre Priscila de Zomin e Júlio Eduardo. Priscila de Zomin em segundo lugar, com 47,87% dos votos. Em terceiro lugar, Sales Lima. Sales obteve 2,13% dos votos. Sales, 2,13% dos votos. E em último lugar, Cristiane Remígio. Ela foi candidata à prefeita em 2020, mas não obteve êxito. Cristiane obteve a votação de 2,01% na enquete do Diário do Sertão. O vencedor, Júlio Eduardo, com 47,99% dos votos na enquete do Diário do Sertão.